Você sabia que o seu salário poderá ser transferido agora para as contas digitais? Sim, atualmente o trabalhador pode fazer a portabilidade da conta salário, onde um empregador deposita a remuneração mensal apenas para uma conta corrente, mas isso vai mudar a partir de 1º de julho. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal, inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Caramba, já estava na hora. Bom pessoal, a partir de 1º de julho deste ano, os trabalhadores poderão transferir automaticamente o salário sem pagar tarifas para contas digitais, como por exemplo o Nubank e o Paypal. O Conselho Monetário Nacional regulamentou a portabilidade da conta salário para contas de pagamento não operadas por bancos, o que inclui aí contas digitais e contas pré-pagas. Atualmente, como que funciona? Atualmente é assim. O trabalhador pode fazer a portabilidade da conta salário, onde o seu patrão deposita a remuneração mensal apenas para uma conta corrente. As transferências para contas não bancárias também podem ser feitas, mas tem cobrança de tarifas, como ocorre com qualquer transação do tipo. Daí, o Conselho Monetário Nacional também inverteu o procedimento de portabilidade. Em vez do trabalhador ir até o banco, onde o empregador mantém a conta salário, pedir a transferência em cobrança, ele poderá fazer o pedido à instituição que mantém a conta de destino. O banco ou a instituição não bancária vai se encarregar de encaminhar os documentos para concluir a portabilidade. A mudança que também entra em vigor em julho iguala a portabilidade das contas salários ao procedimento praticado na telefonia. É muito comum você, por exemplo, estar ali na empresa A, aí você quer trocar de linha, você, enfim, mas quer manter o mesmo número e vai para a empresa B. No telefone é assim, você está ali na O e troca para Tim, da Tim você troca para Claro, da Claro você troca para Vivo, mas mantém o mesmo número. Da mesma maneira vai funcionar aí com a conta salário. É muito possível agora você poder trocar a sua conta salário por uma outra conta digital e receber o seu salário ali. Vai ficar muito bacana mesmo, né pessoal? E você, o que achou aí dessa nova opção? Bacana, muito boa aí para quem utiliza ou é ruim? Deixa aqui nos comentários. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri